Galera, a Pro League não mostrou nenhum dos jogos da Los Grandes, mas nós já passamos mais de três fases, né? Amassamos aí, graças a Deus, fizemos boas partidas, mas a Pro League não mostrou nenhuma partida, cagou pra nós, mas beleza, tamo na cena final. Tamo em três squads, tá? Los Grandes tem um squad original, né? Que é o meu, e tem mais dois participantes, que é o Crazy e o Canibais, que tamo em squads de outras guildas, né? Que a gente empresta, jogador. Mas a gente acabou caindo na chave deles, né? A gente tá... Então, significa que só um... Ah, acho que dois, acho que dois passaram pra final. Acho que só dois squads de cada grupo, não tenho certeza. Torçam por nós. Porque assim, supostamente, digamos que por algum azar a Los Grandes perde, porque tem lança nessa capeta, lança e safe, não tem o que fazer. Por algum azar a Los Grandes perde, a galera vem e fala, Los Grandes é lixo, Los Grandes é he, he, mas não viram, né? O que a gente fez nas últimas três fatos, tá ligado? Então, antes de dizer, a gente só reclama assim, porque a galera tem uma torcida e quer ver em ação. E tá amassando. Mas só falar, né? Pra gente infernizar essa live aí, na próxima hora, eu sou da Los Grandes, né? Vamos que vamos! Pega na nossa mão e simbora! Na tela do avião já tá indo embora. Ó, dois squads já saindo por ali no observatório. Vamos ver como é que vai ser essa compra. Agora, GG e a NM. Parece realmente que a luta vai ser pra esse domínio de observatório. Caindo juntos por ali, entrou no mundo de mão dada? É, vão tentando puxar, estender um pouco essa queda e vão cair em observatórios, os dois times, né? A não ser que um desiste de última hora ou que algum caia direto e outro esteja até o graveyard, mas acho que poucos times caíram, hein? Uma leitura interessante da RC. Muitos times vão vir em percentuosa. Não, aqui, mas eu digo, a RC fez uma escolha interessante, viu que ninguém caiu, pode tranquilamente pegar a graveyard, pode pegar a shipyard em cima e fazer um loot muito interessante nesse primeiro momento. E se tem uma safe pro norte ainda, maravilhoso, né? Maravilhoso, sim. Pra eles, assim, realmente vão ser o rei do norte ali. Sim. Quase um Stark. Seria ali o Winterfell, né? É. Basicamente. Além da muralha, tá certo, então. Olha a Carol. Carol cibernética. Vamos vendo. Carlos também agora. Veio direto de Tron, o Carlos. Já conseguiu encontrar o primeiro. Aplica ali, faz a troca inicial. Anas. Carlos também agora na Rick. JTA. E vai voando blackout. Voa o NM. E aí, tenta se afastar, né? Vai ali pra região do hangar. E agora vai ter mais uma área nova pra conseguir explorar. Saiu de perto ali. Caiu junto, né? Com o time em observatório e o time da NM todo só meteu o pé. Inteligente parte deles. Pelo menos evita aquele confronto inicial. E Valesca, ST6, tá mal, Radice, pra ser sincero. Valesca voltou pra gaiola. Tá realmente mal. O time da ST6 tinha pontuado bem, né? E agora tá um pouco mais... Fez uma boa primeira partida, né? Pra ser sincero. A segunda e a terceira não foram boas. E essa quarta já começa com o integrante a menos. A primeira eliminação da partida é pra cima da Valesca. Então o time da Silt em 6 ali não tá muito bem. E agora a gente consegue observar a Nath e a companhia ali na DS contra o time da CL. E a DSR também, que ficou na terceira colocação na partida passada, tá ali por perto. Muitos times que caíram sem tosa exatamente nessa região. Então pode ser um pouco mais complicado por isso. Muita gente realmente ali. Vai ser complicado. E aquela história... O Black agora. O Black tem uma M79, ok? Tá com lança, mas não tem capa nem colete. Então dificílimo pra ele. É alvo fácil, visto que ele tem uma cerca ali pra protegê-lo? É, não sei se como cai muita gente no mesmo local do mapa. Nem todo mundo vai estar bem armado. Nem todo mundo vai ter colete e capa ali pra conseguir se proteger bastante, né? Uma MC-100, uma K, uma MP-40. São armas ali que conseguem encaixar bastante dano nesse começo do jogo. Até porque devem estar ali a uma distância um pouco menor. Enquanto a gente tem uma escara ali na mão do Charinho. Boa! A bola pra cima do Charinho. Ele que já tá no chão. É, a minha confite também acabou de ser derrubada nesse momento. Kill Sam. Natalinha pra vocês, pula pra pegar informação. Black rodeando a árvore. Parece que deu uma tranquilizada, né? Agora uma segurada ali. Os squads. Tanto que tem alguém correndo muito machucado ali pelo outro lado. É o Fitch. Agora sim, o Fitch que tá engatinhando, pra falar a verdade. É, ele quer tentar rir lá, né? O companheiro acho que vai conseguir. Enquanto o Charinho também já foi recuperado, né? Ele tinha caído no começo da partida. A gente vai observando o Flash. Os times vão tentando fazer essa aproximação. Não querem se arriscar muito. E olha o Charinho, cai de novo. Nat, agora boa bala. Charinho já tá no chão novamente. Nat, garante. Boa eliminação. Flash vai ter que sair dali. É a fim, M10. Tá correndo velocidade pra trabalhar esse flanco. Barba. É a bola da vez pra dar nesse combate. Fitch tá no chão. Vai garantir a eliminação. Black. Não perdoa ninguém que o Sam tá fazendo o que aí, neném? No meio da rua. Ok, conseguiu até uma boa troca. A Femm10 agora pra cima do Black. Levantou a TS, na realidade. Conseguiu resolver. Ok. Pagou um pouquinho caro o preço do Fit, mas tá tudo certo. É, perdeu o Fit, mas conseguiu fazer uma boa reviravolta. A Nat abriu muito bem essa briga. Ela pegou o Charinho ali, que tinha acabado de ser recuperado. Não tinha muito HP. Acabou derrubando ele de novo. E aí, acho que foi uma boa abertura pro time conseguir fazer essa aproximação, garantir essas kills. Agora a gente tem ali em Clack Tower, uma região que não tava sendo muito bem explorada nas partidas anteriores, né? Uma região muito boa também do jogo. A gente tem ali o time da RDN e o time da NM juntos, né? Pode até ter uma briga, mas aparentemente parece, né? Que o time da RDN vai só meter o pé, fugir dali. Não quer brigar. A NM não é tão agressiva assim, né? É o time inteligente. É, exatamente. Eles jogam muito mais no tático, fazem essa rotação, trabalham muito bem. E eu vou falar, apesar do RNG, eles têm uma leitura de safe muito interessante. Eles estão sempre muito bem posicionados. Victor. Tá ali trabalhando a troca pra cima da GG, né? E já voltou. Parece que não vai, RZ não vai querer brigar. Também nesse momento. Olha aí o Carlos. A gente vai vendo, né? O time da PTN que na partida passada caiu espalhada, fez uma partida meio perdida ali no comecinho do jogo. Foi o primeiro time a cair, né? O segundo time, na verdade, a cair. Mas agora vem ali, tem uma visão do time da RZ à distância. E vão jogando pelo menos de uma maneira mais junta dessa vez, né? Sim. Olha, a NM gosta de se movimentar com o carro, hein? A gente viu isso no Mundial. Eu não me lembro qual foi. Foi a equipe campeã, inclusive? Foi. Foi a EVO agora? Isso. EVOS. EVOS. Perfeitamente. Eles que deram um rolezão de carro no Mundial e foi incrível. E deu certo. Vinizera. Victor. O cachorro tá dançando ali, né? Começa já a aplicar. Subiu demais por ali o recorde, não conseguiu controlar o Victor. E agora o Victor zero. Correndo o pouso, hein? A gente vai vendo a RZ. Acho que vai acabar tendo esse confronto, hein? Acho que as duas equipes sabem que já encontraram, né? O Vinizera acabou desviando. Veio uma flash por ali. E agora já fez algumas minas. Olha, ele encaixou um capa ainda. Dois que ele tem três de dano pulando. E vai ter que se virar sozinho agora. Mas o time dele chegou, na verdade. É. Não pia com as contas. Malak agora vai trabalhar o combate. Recua agora um pouco mais ainda. Malak pega a proteção da casinha. Vinizera vai se curando. O cachorro tá ali dançando desbragadamente. Poulsen. Posicionado também. Carlos agora mandando Malak pra cima do Vinizera. Dando demais. Entrando em cima dele. A gente trabalhou. Não foi suficiente. Carlos tá no chão. A gente vai ver no Victor agora fazer nossa aproximação. Hum, Blade não aberto, hein? Completamente fora de posição, Blade. Avançou. Caiu também. Vitor não perdoa ninguém. Malak tá lá atrás trabalhando. Então falando nele. Olha aí. É um squad inteiro, né? É. Um 2x4 agora. Um pouco mais complicado agora a situação pro time do Malak. Que mais uma vez jogou de uma maneira um pouco mais espalhada. Ela tava até junto no começo da briga. E depois acabou espalhando. Bem complicado. O Leozinho acaba caindo também nesse exato momento. Lá do outro lado do mapa. Enquanto o Malak e o Carlos. Carlos Alcara acaba morrendo no sangramento. O Vitor foi explotado a longa distância. Que bela a capa entrando ali. Vitor tá no chão. A galera vai movimentar. É a hora de abrir o tiro ali, né? Com certeza. É a hora de não deixar fazer essa passagem. Começou a trabalhar no prefire pra garantir realmente o cover e a passagem do seu colega de equipe. Malak tá no chão. Não vai ser perdoado. Poulsen. O matador. Pegando a kill. É, agora o Rick vai tentar fugir. Tá sozinho. A longa distância tá sendo observado. Pode acabar sendo eliminado a qualquer momento. Tem 159 de HP. Jogadores vão disparando pra cima dele. E devem até ser agressivos, né? Acho que o time vai acabar indo pra cima. Ele usa o salto, né? Pra conseguir ir pra longe. E é isso que ele faz. Acaba fugindo. E Rick se foi, amigo. Só ele vivo. Anas. Quase a juntar ali com a galera do seu squad. A gente volta com o Pato, então. Galera que já fez o domínio todo ali de pique. Bruno, da DSR. Vai de carro dando aquele rolezinho. Opa. Avistou um jogador por ali. Era o Igor. Tava se escondendo, né? O time do Igor que tinha o Leozinho. Ele perdeu um jogador, né? O Leozinho acabou sendo eliminado lá no começo. RDN vai sofrendo algumas perdas agora também. E tá só se escondendo, né? É, não tem muito o que ele fazer ali, né? Galera, desce e acaba com a raça dele. Vai tentar tirar agora, eu acho, hein? Não. Será? Só tá fugindo, só. Ele tá muito longe do seu time. Ele quer se juntar pros seus times, né? Sim, ele tá muito longe. E tá na beira da safe ali, da próxima safe, né? Você consegue ver o posicionamento, né? E vai tentar se juntar pra ficar ali na beira. Mas a RDN tá logo ali na frente. Complicado ali. Realmente o time do Igor não tá querendo brigar. Quer fugir. E agora conseguir o caminho aberto, então. Pra galera da OPC juntar e continuar trabalhando nessa quarta e última queda desse grupo. Maga, meu Deus, amigo. Você viu? Ele deu um twist carpado quase ali. Foi pego de costas, né? Tava bem posicionado pra próxima safe, mas aí acabou sendo avistado ali a longa distância. A gente tem o time DRZ que vai ter que vir lá do norte, né? Um pouco mais complicado, enquanto a gente tem uma DSR que tá ali próximo da safe, né? Como... Ok. Então aí, informações legais. OpenX. Ou OPX. Tá aí na tela, então, a informação pra vocês. Na tela agora, muito bem posicionada. De tanto a FC, né? A NM. Então, novamente, tá sempre no meio da safe. Incrível. É, RZ. S tá lá pelo outro lado. DSR ainda em Mars Eléticos, mas muito próximo, muito tranquilo ainda pra fazer a rotação. Ratão na casa. OPX. Pode pegar a RZ de costas. Não, não. Ok. No final da chance conseguiu a eliminação. Posiciona... Jogando de uma maneira aberta, né? Solotov agora. Lá por cima ainda. Anas batendo, pulando. Consegue encaixar o dano interessante. Derruba no último segundo. Luco. Vai avançar. É um momento interessante pra eles. Boa. A bala também agora, Ana. E muito bem jogado, né? Por parte da equipe da OPX. Tava na desvantagem numérica, mas o elemento surpresa foi favorável agora. O Ratão tem um pixel bom pra ele, né? Os jogadores vão acabar entrando. Ele vai ter mais uma vez a visão. É bem favorável a troca pra ele. Pode agarrar pro combate agora. O munidor no cenário tem cara pra cima dele. Ratão tá no chão. Quatro de HP ficou, Igor. Vai levantar ainda no último segundo. E é só pra garantir a eliminação. Solotov tá por ali. Muito embaixo ainda tem o Lucas. Imagino, dá o PX. Solotov vai dar aquela bandagem. Tá com 128 de vida. Buscar os 200. Ratão tá no chão. Solotov tá solo nessa hora. Tem um camus de aquário ali trabalhando. É tentar sair, né? Não tem muito o que fazer. A troca é extremamente desfavorável pra ele. E o Lucas só finalizou, então. Pegando mais uma kill. O time do NM escutou toda essa troca, né? Tá ali próximo. Então, acho que tá numa região que tem informação que tem uma equipe por ali. Nove times restantes ainda, né? Solotov vai só marotar. O problema é a arma que ele tá, né? Ó. Fala aí. É, amigo. É, amigo. Chegou ali pra resolver e garantir mais 40 pontinhos pra equipe. Solotov. Malandro já pegou a primeira. Chegou o Igor agora pra comprar esse barulho. Tá muito miado, Solotov. Hum, vai rir lá, hein? Se ele pegar a informação, ele consegue até derrubar os dois aí na abril pra cima dele. Pega mais uma kill. Igor, tá muito machucado. Solotov com 86 de vida. Ele não sabe, ele não tem essa informação. O Igor colocou seu MP40 entre as pernas, Felp. E se mandou. É, ele vai rir lá agora. Então, acho que perdeu uma oportunidade única o Solotov. Ele não sabia também. Garantia, mas acho que podia tentar arriscar o jogo. Acho que ele deu a cara no momento que ele não achou que ele ia rir lá. Então, acho que ele queria parar a cura mesmo. Foi até inteligente, mas acho que poderiam ter tentado encaixar um pouco os disparos. Foi um pouco... Tentou se valorizar, né? O jogador está sozinho, não tem ninguém pra acompanhar. E agora vira esse 1x1. Os dois jogadores foram bem prejudicados. E o problema é que tinha cura o Igor, né? Então acaba recuperando todo aquele HP que era favorável a troca pro Solotov. É, confiar um pouquinho mais no coração das balas, né? É, com certeza. Esse é o ponto, né? Sim. E agora o Igor tem muita informação pra se reposicionar. Solotov vai marcando por ali, tá com a panela na mão, hein? Vamos vendo. Acabou trocando de arma, ele tá pegando o loot do jogador na escada. Solotov agora são 9 equipes dessa última queda do primeiro grupo, 25 vivos. Tá no meio ali do... Da zona do lançamento aéreo. Olha aí esse lançamento. Eu tô muito curioso, Felp, pra saber qual é o material usado pra construir essas casas. Porque é realmente incrível a resistência delas. Chumbo. Ok, né? Isso não é uma casa, isso é um abrigo nuclear, amigo. Isso é um bunker. É complicado, realmente. A gente tem agora o Igor tentando se afastar. A time da ST6 não perdeu. Perdeu a Valesca lá no começo do jogo. Foi a primeira a ser eliminada. Ok. Mas ainda tá inteira, né? Chegando ali no final da partida com seu time quase completo, né? Perdeu só apenas um jogador. Enquanto a gente tem os outros times tentando chegar a fazer essa aproximação. Rick também tá vivo até agora. Mas ao todo são 9 equipes, né? Poucos times foram eliminados. Muitos foram... Sofreram eliminações, mas ainda continuam vivos, né? Com um ou dois integrantes. Vamos vendo o Rick, então. Trabalhando nesse jogo de recuperação. Não fez muita coisa até agora. Esse squad, né? Aí a PI3. Olha a granada, hein? Já saiu, fez a leitura. Rick vai ter que se reposicionar. Igor, ele que também tá solo. Vai tentar pro X1. Vai chamar pra briga. Acabou voltando, recuperando seu posicionamento. Tentar abrir pela janela do outro lado. Galera da DS. Também próxima. Safe vai se fechando cada vez mais. Vamos vendo. Igor. FM passando por ali. Sintonizado. Nessa queda. Opa, Rick agora abriu. Pegou o FM de costas. Vamos ver quem leva o melhor Rick. Muito machucado mesmo assim. Um map. Nada incrível. É complicado, né? Ele viu que tinha mais gente chegando. Automaticamente quase desistiu, né? Da troca. Não tinha muito o que fazer. Um X3, o time do Rick acaba sendo eliminado mais uma vez. Acho que dificilmente vai conseguir essa classificação. Enquanto o time da Nath aí, da SS e da DS, vão ficando bem posicionados nessa casa. A safe não tá por aí, hein? Vai ter que ter essa rotação. Quem pegar aquela safe primeiro, que aparentemente tem construção por ali, vai ter muita vantagem nesse final de partida. Perfeito. São três squads aí muito próximos nesse momento. Nath. Pelo outro lado ainda aqui o Sam. E a FM 10. Galera da NM tá lá na outra casa. Vai pegar o Lucho ali. Conseguiu ficar na pontinha então. Tá tudo certo? Tudo tranquilo? Ficando pra cima do Pato. Agora o Dano vai entrando devagarinho. Não tá machucando tanto assim. Pato consegue fazer uma passagem mesmo assim que o Sam continua a mandar bala. Vai que, né? É, o Solotov que tá em cima da casa agora sabe que tem um time logo embaixo dele. A FM acabou caindo no meio do caminho, hein? E olha, agora vai ser a loucura de que quem tava na safe vai ter muita vantagem. RZ e DSR, que são times fortes, estão bem posicionados. Mas agora acho que vão acabar brigando um contra o outro, hein, Hades? Imagens do Japa, então. NM vai se aproximando, chegando em velocidade pelo carro, passando no meio da briga. Cheque, foi derrubado. Blackout também tá por ali. Agora Poulsen, esse ladrãozinho maravilhoso roubando aqui. Vinizeira. Sempre já tá bem, biquininha vai fechando cada vez mais. Ele tava tomando, dando Vinizeira. Peixe com 13 de AP. Podia dar uma reladinha ali também, né? O Lins. 1,98 agora nesse momento. Botando pra cima da galera da NM. Já tá no chão, vai tentar pegar aqui o Vitor. Tá lá, amigos. Carol, vai correndo, botou pra engatinhar. E o Blackout, ele tá... O Blackout tá no meio da luta, possuído pelo ritmo ragatanga, Felp. É, insistiu demais no carro. Olha isso. NM caiu. É o problema da jogada de você utilizar o veículo no final do jogo, né? Já todos os postos já estavam sendo dominados, né? Tentaram pegar um bom funcionamento, mas já tava todo mundo por ali. E acabaram... Foram penalizados por isso, né? E a penalização é cruel, né? Você foi realmente oipado ali. Não conseguiu fazer mais nada. Enquanto a gente vai vendo o time DRZ. Tamo vendo aí. Bruno agora foi derrubado. Ou no, Bru? Japa. Consegue trabalhar no prefário. Vai streifando muito bem ainda, Poulsen. É a bola da vez, não conectou tanto dano assim em nenhum dos dois. Os quatro jogadores do DRZ. Vitor tá na traca com alguém. Pato acabou de ser derrubado. Com oito de vida, o Vitor, ele tá no meio, no meio da galera. E na verdade, não. Tem coisa aí que você não tá vendo. Esse é o ponto. Ah, ok. Me assustou um pouco agora. Quem tinha algumas construções, é isso que tá acontecendo. É a tinta invisível que só os inteligentes podem ver. Só não renderizou a construção em si. É a tinta do Chapolin, tá certo. Linz agora vem pra troca. Becker acabou de ser eliminado. Linz 2K na conta dele, muito bem executado. O N. que tá meio, meio machucado ainda ali, né? O Shaq acabou de ser eliminado nesse momento. O Shaq já estava eliminado, na realidade. Vinizeira também caiu a safe. Tá muito pequena. 11 vivos. Três equipes. Puxou a SCAR. Voltamos para o Japa. Boa a bala dele. Vinizeira não clica mais nessa queda. Vitor também tá no chão. Não vai perdoar o Japa. Tá muito bem posicionado. Ele tá deitando todo mundo, Felp. Jogando muito o Japa agora. A galera vai confirmar aquela eliminação. Tranquilo. Veio com a 12 também pra garantir mais uma. Duas equipes. 7 vivos. Olha o Japa. Chegou ele só pra dar aquela luteada mínima. Então só pra garantir a posição. E a vantagem é da DSR. Porque vai ter que sair dali o time da PA. Conseguiu chegar ainda. Agora começou a abrir o Japa. Vai ter que se movimentar. Porque o gajo tava vindo. Lins também agora sempre no último segundo. Entrou pulando o Bruno. Vamos ver quem leva a melhor. Ninguém caiu até agora. Bochecha mais uma. Tá lá a DSR. Boa. É, Radão. E agora sim, né? O time da DSR vai mandando a dancinha pra vocês aí na tela. E garante essa vitória. Era um time que eu mencionava a partir da...